Já foi difícil escolher 5 de cada posição, agora só 11 para montar um time dos sonhos. Dureza, mas vamos lá. Começando pelo goleiro Buffon, né cara? O cara é um gigante, com 40 e poucos anos, fazendo o que ele faz, tá louco? Eu aos 30 e poucos já tô cansada, imagina aos 40, gente. Imagina manter esse nível. Na lateral esquerda, claro, Roberto Carlos, apenas o melhor lateral esquerda da história. O cara é um trator maravilhoso. Ali na direitinha, Sérgio Ramos, né? Aqui eu entendo que tem algumas outras opções, só que o cara é um dos melhores zagueiros da história há 10 anos. Ele ganhou tudo, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Liga dos Campeões. Pera esse espacinho aqui no meu time dos sonhos. Se eu fosse o técnico, ia colocar o cara. Aí vem Canavarro, que jogava muita bola e eu gostava muito de ver ele jogando. Agora a gente começa a polêmica, porque eu vou colocar no meu time dos sonhos o Van Dijk. Mas eu entendo que tem gente que colocaria, por exemplo, o Maldinho, o Gamarra, uns caras que têm mais peso pela história. Só que o Van Dijk, além de estar jogando muita bola, eu acho que ele vai entrar nessa lista agora já. Você já não tá, né? Na lista dos melhores do mundo. Você não concorda? Olha o que o cara tá fazendo. Aí na meiuquinha do meu time vem Iniesta, porque, puta, curto muito ver ele jogando, muito. Fico só parada olhando ele jogar. Maravilhoso. Zidane pela elegância, né? E o Ronaldinho Gaúcho ali soltinho. Pensa o Ronaldinho Gaúcho solto num time que tem na frente. Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldo Fenômeno. Imagina você ver um time que tem Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Imagina um time com Messi, Cristiano Ronaldo jogando junto. Você tá louco. Diz aí o que você acha. Vale criticar também, tá bom? Beijo e até a próxima. Ah, tem novidade vinda em breve, hein? Fique ligado aí nos canais da UOL. UOL.